Dizem que somos diferentes, de gerações diferentes, com pensamentos diferentes. No entanto, somos semelhantes quando motivados por novas descobertas, quando apresentamos nossos feitos e realizações, ou quando nos unimos pela vontade de vencer. O resultado destas equações é que a soma é muito maior que as diferenças. O resultado destas equações é que a soma é muito maior que as diferenças.